A uniga convidou-me para o club Eu aceito para o nigga por me fly Há uma falta de babies nigga no place Já no club há uma de enganar a vista Eu não sei, ela nigga põe-me Eu não demoro, logo entro para a pista Pego a bita, mas nigga eu tô à vista E ela diz que talvez não é gelado Só pago duas e logo eu tô zerado Pede mais, mamãe, eu tô ferrado Esqueci o taco no place Esqueci o meu card no place E ela diz que é mentira Que o meu bolso tá zerado Eu estusado vou atrás de ti Quando volta a panga a chance foi E ela ainda viveu nenhuma bolê Tu dizes que eu não tenho taco Pois ficar chonado pra mim não é normal E a cura diz que tos bis em mim Xingaste lá no club agora me diz Viça de quem? 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 Chego no club lá para as tuas Num viz tipo duas Do meu lado umas duas Chaves na mão não no bolso Real chat no pescoço Deixo players preocupados E todos olharem pro almoço Tô machando bolso fofo Bisco onjo, não hesito Chamo lá alguma hoe Mostro chaves baby go Não tô piso no amor E ela diz testou Se não tens dinheiro num amor E esse cara não é seu Suca esse vice é de quem? Esse vice é de quem? É seu O pai Natália que me deu Esse vice é de quem? Esse vice é de quem? É seu Tu dizes que eu não tenho taco Pois ficar tionado pra mim não é normal E agora dizes que dois vice é minha Xingaste lá no club agora me diz Viça de quem? 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 Viça de quem?